Compras de maquiagem online, a Ipsy, você já ouviu falar sobre isso? Não? Então pega aí seu cafezinho, seu chazinho, seu suquinho, bora lá, que nós vamos saber tudo sobre como isso funciona. Olá galera, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Meu nome é Simone Guedes e você está aqui no canal Orlando. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas e hoje galera, estou aqui com o meu cafezinho, olha que legal, que chique. A pulseirinha, eu comprei várias dessas pulseirinhas coloridas que eu amo, trocado o meu Apple Watch novo que eu ganhei de aniversário. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês, não é me gabar não, tá? Porque aqui nos Estados Unidos é mais fácil a gente comprar mesmo, porque quando você adquire o cartão de crédito aqui, você pode parcelar na Apple em várias vezes, né? Aqui é mais acessível também, né? Se você não quiser parcelar, também é acessível o valor, não é uma coisa muito alta. Mas assim, logo que eu cheguei aqui, eu acho que já estava na série 3 do Apple Watch e eu comprei o 1. A série 1. A série 1. Mas assim, eu estava feliz da vida, porque conforme que vai passando tempo aqui, a Apple disponibiliza sempre o software, né? O aplicativo que está dentro do Apple Watch, está sempre renovando. Então, passava um tempo, aí renovava, ficava com as coisas tudo nova. Eu falei, ah, beleza. Então, eu nem quero trocar. O 1 para mim está ótimo, mas eu fiquei tão triste, porque descolou. Não sei se caiu, o que aconteceu. Descolou aqui a partezinha de cima, desse quadradinho aqui, né? O visorzinho descolou. Ai, eu fiquei tão triste, porque eu tinha comprado trocentas pulseirinhas, trocentas capinhas para ele e tal. Mas enfim, sabe o que eu fiz? Não, minto. Eu comecei a comprar as capinhas, assim, umas capinhas que punha em cima, porque como ele estava descolado aqui, eu colocava a capinha e ninguém via. Aí, nisso, eu fiquei aqui, os 5 anos que eu já estou aqui, eu fiquei 5 anos com aquele mesmo relógio, né? E estava feliz da vida. Mas, no meu aniversário, meu marido, meu filho resolveram fazer uma surpresa e me presentear com um Apple Watch novo, não mais descolado no visorzinho. Agora, eu não preciso pôr mais as capinhas em cima. Eu só ponho as pulseirinhas, galera, que eu adoro, de paixão, né? Ficar trocando as corzinhas e tudo mais. Lembra até aqueles relógios que a gente tinha no Brasil, que era o Champion? Lembra do Champion que trocava as pulseirinhas? Nossa, como eu adorava aqueles relógios. Enfim, vamos lá ao assunto. A gente vai falar hoje da Ipsy. No meu canal aqui, eu já falo sobre essa compra de maquiagem online. É muito legal para quem não conhece, para quem mora aqui, né? Nos Estados Unidos, porque no Brasil não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa, não. No Brasil, eu acho que não tem ainda esse sistema online de compra, né? De maquiagem que você faz, tipo, de uma assinatura. Aqui, eu recebo de três em três meses. Três meses atrás, quando eu recebi a minha sacolinha, eu ia encerrar. Mas, gente, eu começo a ver os preços das maquiagens, assim, que eu quero comprar. É tão caro. E eu gosto, assim, da surpresa. Pelo valor que é, que eu pago por cada três meses, para mim, acaba que compensando, né? Então, eu falei, ah, vou esperar mais um pouquinho, ainda não é hora de encerrar. Aí, então, eu recebi a sacolinha desse mês aqui. Aí, eu quero mostrar para vocês que ela vem, né, na sacola. É sempre uma surpresa. Eu adoro surpresa, então, eu sempre espero ser surpreendida por surpresas. Olha o trocadilho, ó. A figura de linguagem, né? Que eu não lembro qual é, mas... Tudo bem. Tomar mais um cafezinho? Gente, como eu adoro o cafezinho da tarde, da Nespresso. Ai, nossa, chega a hora do cafezinho, eu amo de paixão. Meu cachorrinho está aqui comigo. Aqui tem a janela. Depois eu vou mostrar para vocês, que eu vou mostrar umas coisas aqui no computador. Ah, não, a coisa do computador é do próximo vídeo. Daqui a pouco eu mostro para vocês, o Udi fica aqui na janelinha. A janela fica aberta e ele fica só urubu servando, né? Enfim, vamos ver o que veio, né? Ah, falando nisso, então, é uma assinatura... Para explicar para as pessoas que chegaram agora no canal, ou de repente clicou nesse vídeo e não sabe, né? A IPS é uma empresa que você compra, faz uma assinatura mensal ou trimestral, você que decide como que você vai fazer. Se você quer a sacolinha menorzinha, tem a do meio e tem a Plus Plus, né? Eu não lembro os nomes direitinho. E eu tenho essa do meio. Antigamente eu tinha pequenininha, mas estavam vindo os produtos muito pequenininhos. Aí eu passei, em vez de mensalmente pegar essa sacolinha, eu pego de três em três meses a maior. Que daí veio... Gente, veio uma coisa tão legal esse mês, tão legal, que eu falei... Eu preciso dividir isso no meu canal. Preciso contar para o povo. Aí veio a sacolinha, olha que bonitinha. Porque como é verão aqui, né? Eu sei que no Brasil é inverno, mas aqui é verão. Então veio a sacolinha, claro que eu já dei uma sapiada, né? Para verificar o que veio. E aqui está um calor. Hoje, para vocês terem uma ideia, o meu ar-condicionado aqui não deu conta. Então aqui dentro de casa está 80 Fahrenheit, né? Que deve ser por volta, sei lá, de 20... Acho que uns 28 graus. Depois eu vou fazer os cálculos e colocar aqui. E aí agora, que está dando 5 horas da tarde, que está começando. Até liguei o ventilador para ver se o ar-condicionado... Porque aqui, quando esquenta muito, 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 o meu ar-condicionado não dá conta. O ar-condicionado não foi projetado o suficiente para a casa, na verdade, né? É isso aí. Bom, vamos lá. Aí, falando, né? Ah, e nesse site, antes de eu mostrar essa coisa tão fofinha que eu achei o máximo. Veio... Eu falei do verão, né? Veio a sacolinha aqui, uns picolézinhos, ó. Tá vendo que fofinho? Olha, as frutas e as propriedades das frutas. Porque como a gente está aqui no verão, né? Então eles estão dando aqui as propriedades das frutas. Bem legal. Gostei. Então, e aí o que acontece? No site dessa Ipsy, além da mensalidade, eles sempre te propõem assim, por exemplo... Tá pra chegar a sua sacola. Aí eles pegam produtos e produtos que custam normalmente 15, 20, 30, 40 dólares. Eles dão um belo desconto. Então, tem produtos, por exemplo, que você pagaria 20 dólares em algum site do produto, né? Urban Decay. Aí eles pegam e passam pra você aquele produto por um preço de 5 dólares. Então, são coisas imperdíveis. São descontos, assim, que você tem. Então, além da sacolinha, ainda tem essas vantagens. Mas aí vamos ver o que veio. Na verdade, eu estava muito afim disso aqui. Ai, faz muito tempo. Até quando eu vinha pra cá e ainda não morava aqui, né? Que é o massageador, gente. Olha que graça. É o massageador. Ó. Você massagear o seu rostinho, ó. Tá vendo? Não sei se... Tá escutando o barulho aqui, ó. Agora tem um microfoninho, ó. Que chique. É o meu filho que comprou. Meu filho também é youtuber. Meu filho tem um canal no YouTube que chama Garage 95. Vou deixar o link aqui embaixo, né? Que já que eu falei. Então, a gente vai dividir o microfoninho, né? Que você põe no iPhone. É o microfone próprio pro iPhone. Porque eu faço minhas gravações pelo meu iPhone. Eu tenho uma outra camerazinha. Menorzinha, assim, tal. Bem prática também. Mas ela grava no cartãozinho. Vamos falar uma coisa, bem? Que o iPhone, ele é muito prático, né, galera? O meu ainda é o 11. Mas eu tô esperando esse ano aqui sair o... Acho que é o 14 já, né? 13, 14. Não sei. Me perdi aí no... Acho que é o... É, meu marido tem o 13. Acho que vai sair o 14 agora no final desse ano. Por quê? Eu acho super vantagem. Aqui nos Estados Unidos, você pega o seu celular e você troca por outro iPhone. E você... E eles pegam o que você tem e o iPhone acaba saindo, tipo, metade do preço. Ainda eles dividem no seu pacote. É bem mais fácil do que no Brasil, né? Então, você paga em torno de 800, dependendo da capacidade de memória, você paga em torno de 800 a 900 dólares. Então, eu acho bem mais vantajoso, porque você usa o iPhone pra muitas coisas. Então, olha só, acende a luzinha aqui, ó. Aí tem um mais forte, aí tem outra que fica tum, 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 tum. Não sei se dá pra escutar aqui. Eu sei que você... Ah! É a prova d'água, galera. Olha, veio um negocinho assim pra você colocar. Deixa eu desligar, que ele tá... Agora tá fazendo um outro movimento. Você deixa assim, ó. Você pode deixar na sua pia, ou você pode levar pro seu banho. Eu achei muito legal, adorei. Ipsy 10, 10. Vamos ver mais o que tem, galera. Adoro ver essa pia, adoro. Adoro fazer esse vídeo. Pode ser que ninguém assista, mas eu adoro fazer esse vídeo. Ai, ai. Stone Street Soap House. É um body cream. É um creme pro corpo. Vamos ver se ele é cheiroso. Adoro cheirar. Ai, gente. Muito cheiroso. Então, é Stone Street Soap House. Body cream. Olha que veio bastante, hein. Deixa eu ver se tem algum detalhe. Não, eles só falam que é um creme para o corpo. Né? Um creme para o corpo. Bem cheiroso. Adorei. Não tinha nenhum creme assim da Ipsy pro corpo. Verdadeiramente não tem. Ai, veio, galera. O que que é isso? O que que é isso? É um lápis pro olho. Olha só. Da marca. Vamos ver. Adoro lápis pra olho. Nossa, eu tenho vários, mas... Eu sempre gosto de testar. Esse aqui é da Lauren Conrad. Conrad. Laura Conrad. Vamos ver como é que ele é? Olha, é uma canetinha. Adoro. Porque pra fazer delineado aqui em cima do olho, assim, aquele bem de gatinho, que eu adoro fazer. Gente, eu tenho um outro canal, eu tenho que fazer propaganda no outro canal desse e desse no outro canal. Chama Minhas Reflexões by Simone Guedes. E eu falo que a gente precisa se cuidar, cuidar do corpite, o que Deus nos deu, né? Se Deus foi maravilhoso e nos deu esse corpo maravilhoso que a gente tem, então qual é o dever da gente? Não é cuidar? Já que ele deu a vida pra gente, deu esse corpo, pôs a gente aqui nesse planeta, nós temos que se cuidar. Então, não é vergonha nenhum ter vaidade. Estou vendo se não tem nada aqui. Ai, gente, que engraçado. E aí, esse meu canal é canal de autoajuda, porque eu tive uns probleminhas, né, de deprê, né, nos probleminhas. Problemas sérias, né, quem tem deprê. Mas eu ensino como eu superei. Opa, não estou acostumada ainda com... Esse meu canal é de autoajuda, porque eu tenho depressão desde o Brasil, né, que eu soube que eu tinha, então eu faço tratamento e tudo mais. E eu melhorei muito, muito, depois que eu comecei a fazer terapia, depois que eu comecei, fui em busca do meu autoconhecimento. E nesse canal, eu tenho, eu dou o meu depoimento, porque eu quero que as pessoas melhorem, né? Fora que também eu estou estudando sobre o assunto, né? Eu estou fazendo, faz um tempinho já que eu venho estudando, e estou fazendo um curso de psicoterapeuta. Em breve, eu vou ser uma terapeuta cognitiva comportamental. É muito legal, gente. Olha, esse curso pra mim está sendo um divisor de águas, porque você busca o conhecimento. Quando você busca o conhecimento, você, a sua mente faz assim, ó, expande. E aí você vê, por que eu sofri todo esse tempo? Por quê? Fala pra mim. Então, eu quero ajudar as pessoas, né, porque agora eu tenho propriedade, né, porque além de estar estudando, eu passei por isso. Então, nada como você passar pelo problema, ainda estudar pra ajudar as pessoas a saírem dessa deprê, né? Tá bom, galera? É isso. Aí, falando do microfone, então, o meu filho tem um canal que chama Garage 95. Na verdade, ele tá com, acho que uns 55 mil inscritos, ele deveria falar do meu canal, que é pequenininho, perto do dele. Mas um dia eu vou crescer também, se Deus quiser, né? Porque eu faço isso com muito amor. E, falando nisso, like, galera. Deixe seu like. Se você não se inscreveu no canal, por favor, né? Se inscreve nesse canalzinho, por favor, é de graça, né? Não tô pedindo nada, só um likezinho e você se inscrever no canal, tudo bem? Então, esse é o lápis. Então, olha só pra você se cuidar. Compra aí um lápisinho pra você, compra um creminho diferente pro seu corpinho, Massageia o seu rosto e vamos cuidar daquilo que Deus nos deu, esse corpo maravilhoso, né? Que a gente tá habitando nele. Correto? Correto! Então, vamos lá? Vamos ver mais um item? Tem mais um aqui que, adivinha o que? É... Lipstick! É um lipstick! O que é o lipstick, galera? Batom! Olha só! É da marca Uoma. Olha que lindo! Ele tá escrito aqui, Uoma. Vamos ver a cor, né? Porque, além de tudo, eu coloco as minhas características, as coisas que eu... As cores que eu gosto, né? Tipo, a cor da pele, a da base que eu gosto, a do bronzer. Eu falo que eu gosto do iluminador, então vem iluminador. Então, as cores de batom, geralmente vem cor assim, mais estilo cor da boca, que eu gosto muito, olha. Tá vendo? Não sei se dá pra ver. Pera aí, é assim, né? Tem que fazer pra ver. Olha só. Muito legal essa cor. Olha que chique! É chique? É muito chique. Gostei muito! E geralmente agora tá vindo uns batons chiques e olha, faz assim, ó. Ó. Tem o imã. Então, eu gostei demais desse batonzinho. Da marca Ucon. Ucon. Porque o U aqui é U. University. Universal Studios. U. U. Ok? Ucon. Aprenda inglês comigo. Próximo canal, galera. Tia Simone vai ensinar inglês. Inglês para as pessoas acima dos 50 anos. O que vocês acham? Gostaram? Eu gostei da ideia. Próximo projeto. Porque agora, galera, quando você melhora da depressão, você começa... A tua vida faz assim, ó. U. Aí você começa um monte de projeto. Você fala assim... Ainda mais que eu li um livro que chama O Super Cérebro. E aí, no Super Cérebro, ele mostra pra você que quanto mais você ir treinando o seu cérebro, menos vem a chance de vir as doenças da velhice. Então, daqui pra frente, eu vou... Esse canal que eu tenho, o canal Orlando, além de eu fazer o que eu amo fazer, que é gravar vídeo, editar vídeo e tudo mais, é também pra que eu me sinta motivada, né? É também pra... Pra isso, pra você treinar, né? Você treinar a fala, você treinar... Você tira depois daqui, você tem que ver como que funciona a tecnologia, depois eu edito vídeo, depois eu subo ele pro YouTube, aí aprendi algumas ferramentas do YouTube. Tudo isso, você tá em constante aprendizado e tudo isso, você tá expandindo o seu conhecimento e a sua mente e a sua consciência também. É muito legal, né, galera? Eu tava filmando, terminando o último item da minha... Terminando o último item aqui da minha cestinha, acabou a bateria. Aí, só que agora, como tá, ó... Só um minutinho, Gordinho. Gordinho é o meu caçolinho. Vem cá, Gordinho, vem. Vem cá, Gordinho, vem cá. Vou mostrar pro Puxual. O Gordinho. Ele tá sulando. Sabe por que eu tô sulando? Sabe por que eu tô sulando, galera? É que eu quero ir lá fora. Fala pra galera. Oi, galera! Tudo bem? Vou fazer a nossa cestinha aqui no meu rostinho. Galera, olha só. Vamos ver se dá pra gente... Ó, falta o último item. Depois a gente vai, tá bom? Eu já pus um vídeo seu no... No YouTube. Fica aqui, fica aqui. Fica aqui. Sinta aqui, sinta. Olha como ele gosta de ficar pertinho. Já deitou aqui. Aí, ele... Eu tô testando esse telefone, esse microfone. Aí, ele vai essa... Vem dois microfoninhos. Tem um outro que tá carregando. Aí, você põe um aqui. Daí, você coloca... E aí, eu falei... E agora, como que eu vou fazer pra carregar? Mas, assim, no negocinho que vem pra colocar... É... Como ele é wireless, né? É... Você tem um negocinho que sai que você põe pra carregar o celular. Então, é assim que eu tô gravando. Terminando de gravar. Ai, ai. Mas, enfim. Vamos mostrar o último item, gordinho? Tá? Vamos mostrar pra galera. Olha. O último item... Desse vídeo louco que eu falei já de iPhone. Sabe o que que é, galera? Eu morro de vontade de fazer live. Mas, assim, ainda não tem o público. Capaz que eu faça a live e não tem ninguém pra escutar eu. Porque o meu público ainda é muito pequenininho, né? É aquela, assim, meia dúzia da família. Minha mãe, minha irmã. Meu passarinho é... Aquelas moças que iam lá na... Lembra daquelas crianças que iam na Xuxa? Gente, eu nem abri isso aqui. Vou abrir agora. Não sei nem o que é. Ai, tá difícil. Tá difícil. É... O nome é Complex Kuturi. Kuturi. É dessa marca. Complex Kuturi. Mas, eu não sei o que é, não. Apply to chat, chat. Que nóis. Ah, eu acho que é pó. Eu acho. Vamos ver. Ah, eu gosto muito dessa marca, ó. Desse cezinho aqui. Eu já tenho o blush. E agora, veio... Ah, olha só. É tipo um bronzer. Olha só, que linda essa cor. Nossa, amei, amei. Amei, amei. É tipo como se fosse uma base, galera. Calma, Aldinho. Como se fosse... Ó, vem aqui o espelhinho. Tudo é como se fosse uma base. Porque ele fala pra você aplicar no nariz, nas bochechas, em tudo. Então, provavelmente, é uma base. Né? Deixa eu ver aqui que ele fala. Apply to... Não is unfortunately anywhere you need a touch and contour. Ah, é tipo como se fosse um bronzer mesmo. É um bronzer. Ah, tá escrito aqui. Press and set and bronzer brush. É um bronzer. Nossa, amei. Amei. Eu tava precisando. E é muito chique, viu? Muito chique essa marca. Marca como que é que eu falei pra vocês? Com... Ó, por isso que é esse complex cutory. Legal, né? Ó, eu tô mandando bem. A tia Simone tá mandando bem no inglês, hein? Bom, é isso, galera. Eu tô meio cômica hoje. Mas é que é pra levantar o astral da gente que a gente precisa. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Isso todo mundo sabe, né? Aliás, desde quando que a gente não vive tempos difíceis na política, no mundo inteiro. Mas agora eu acho que tá realmente bem complicadinho, né? Algumas coisas e... Mas assim, a gente tem que ir vivendo. Esse é o mundo que a gente vive. Então, a gente tem que tentar viver da melhor maneira possível, né? Então, eu procuro fazer de tudo... Tô driblando aí os meus problemas sérios, né? Que eu tô tendo, mas tá dando certo, né? Eu tive que ressignificar, como o pessoal fala, muitas coisas. E é o jeito que eu achei pra poder, né? Driblar alguns problemas sérios que eu venho passando. Mas, enfim. É isso, galera. A gente tem que seguir em frente. A gente tá aqui nesse mundo por alguma... A gente tem que ter... É uma missão. Eu penso que todo mundo tem a sua missão. E foi me dado... Ó o microfone. Foi me dada essa missão. E eu tô aqui pra passar pras pessoas... É... Que eu... O máximo de coisas boas... É... Pra você se cuidar. Pra você tentar, né? Ser feliz. Eu sei que tem dias que é difícil. Que a gente tá meio... Que é meio complicadinho. Que o Woody quer participar do vídeo. Não, mas voltando... Falando sério. Tem dias que é meio complicadinho. A gente levanta meio desanimada. Eu também passo por isso. Todo mundo passa por isso. Porque agora que eu estudo, eu sei que... Os pensamentos, eles vêm na... E a gente tem que conversar com os pensamentos. Galera, é verdade. Você tem que chegar e falar... Não, 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 não. Hoje você vai levantar da cama. Hoje você vai ser... Você merece ser... Ter dignidade. Você merece ter dignidade. Então... É... Se cuida. Corpinho, ó. Faz massaginha no seu... Ó. Você quer fazer massaginha? Olha lá. Quer fazer massaginha no gudinho? Quer? Quer fazer massaginha? Você gostou da massaginha? Você gostou da massaginha? Pode fazer massaginha na cabecinha no gudinho. Vamos fazer massaginha. Você não gostou muito disso aqui, né? Vai fazer massaginha no seu... No seu rosto, ó. Ó. Olha lá, gudinho. Faz massaginha no banho, faz carinho em você mesma. Você merece. Tá bom? Combinado? E esse é o vídeo de hoje, cheio de coisa. Falei de iPhone, falei de microfone, falei do Apple Watch. Falei de muitas coisas, mas daqui pra frente... É isso. Pra mim, esse... O meu canal, meus dois canais são pra terapia, são pra fazer, de repente, alguém que tá me assistindo aí também se divertir. E esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva no canal, galera. Se inscreva. Olha lá. Ó o meu sininho, ó. Aperte o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos meus próximos vídeos. Se você não fizer isso... E agora, eu tô postando vários vídeos. Às vezes, até, se eu conseguir, eu tenho uma meta de postar todos os dias, né? Porque, como pra mim tá fazendo muito bem, eu tô postando vídeo. Eu tô fabricando conteúdo, galera. Não sei se alguém vai me assistir. Ou se alguém vai dar like. Tomara que sim, né? Mas, é... É o que eu falei. Se a gente faz a coisa com carinho, vai dar tudo certo. Então, até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.